Bom dia, o sol já será na fazendinha, acho que eu vou ser cantora, o que vocês acham? Bom dia gente, aula de ciências, página 206 a 209, deixa eu pegar aqui um pincel para me colocar aqui no quadro, para a gente não se perder, ciências, páginas 206 a, deixa eu ver se a aparece um, a, a qual? A 209, a 209, ok? Então vamos lá, hoje nós vamos falar sobre campo magnético, ali a tampa ainda cai, campo magnético, página 206. Em uma aula sobre imãs, a professora de Mariana apoiou uma folha de papel sobre dois livros, ela também desviou e cortou um lã de aço, o lã de aço é o que a gente chama de bombril, né? Em pequenos pedaços, espalhando-os sobre toda a folha de papel. Em seguida, a professora pediu aos alunos que colocassem um imã em forma de barra, embaixo da folha de papel, bem no centro. Veja abaixo o que aconteceu com os pedaços de lã de aço. Então tá aí, ó, fez na imagem A, né? Botou dois livros e a folha, depois botou os pedacinhos do bombril, né? Em cima. Depois ela pediu pra Mariana botar o imã embaixo da folha, né? Botou aqui assim, botou o imã, o bombril aqui em cima, os pedaços de bombril. E com o imã aqui embaixo, né? Ela ficou movimentando. O que ocorreu com os pedaços da lã de aço quando o imã foi colocado embaixo da folha de papel? Será que os pedacinhos da lã se movimentaram, não se movimentaram? O que é que vocês acham? Olhando aí pra imagem. O imã atrai os pedaços de lã, né? Lã de aço. Então, à medida que ela vai movimentando, eles também vão se movimentando, vão mudando de posição, né? E se no lugar dessa lã de aço, ela colocasse farinha em cima, o que é que vocês acham? Movimenta ou não movimenta? O imã embaixo? Não movimenta, né? Porque a farinha não tem nada que seja atraído pelo imã. Então, não movimenta. Se eu colocar uma esponja, já que a gente tá falando de bombrilho, se a gente botar uma esponja, movimenta? Não movimenta, tá? Então, se você tiver aí em casa o imã, faz aí, vê se tá certo, né? Ao observar o resultado da atividade que a professora de Mariana realizou, possivelmente você percebeu que os pedaços de lã de aço formaram um desenho quando o imã foi aproximado no centro da folha de papel. Esse desenho mostra a região de atuação do imã ao seu redor, chamado campo magnético. Então, quando ela tá lá movimentando, né, o imã embaixo do papel, forma um desenho. E essa movimentação, esse desenho que forma, é chamado de campo magnético. Ele vai dizer onde é que tá o magnetismo, né, ali. Então, tá aí, ó, vai ficar mais ou menos com esse desenho aí, ó, tá? Só que, claro, se você colocar o imã em cima do papel, se você colocar ele embaixo, ele vai ficar nessa mesma posição, só não vai tá encostando assim no imã, né? Mas façam em casa aí, essa experiência é bem legal. Na sua opinião, me diga aí, vou fazer uma pergunta aqui pra você me responder. Se o imã dessa fotografia fosse circular, a imagem formada pelo campo magnético seria a mesma? Vocês estão vendo que o imã aí é uma barrinha, né? Ela vai fazendo a experiência com o imã que parece uma barrinha. E se ela fizer com o imã redondo, vai ter esse mesmo formato, o desenho vai ficar nessa mesma posição aí? Não, né? Porque o formato do imã influencia nas linhas do campo magnético, certo? Então, não vai ficar o mesmo desenho. Então, se você tiver aí as duas formas do imã, se você tiver o imã em barra e o imã em círculo, faz aí o teste, né? Filma e manda pra mim, vê aí como é que ficou, ok? Página 207. Campo magnético terrestre. Eu tô morta de calor, porque hoje tá fazendo muito calor, eu tô muito suada. Então, vamos esperar aí um impacto pra ficar mais bonitinho na fita, né? Entre os séculos 15 e 17, época das grandes navegações, alguns países da Europa desenvolveram e aperfeiçoaram técnicas de navegação que possibilitaram viagens cada vez mais longas. As grandes navegações proporcionaram aos europeus a abertura de novas rotas comerciais e de viagens a novos territórios do Brasil. Então, tá aí a imagem, ó. Das caravelas. No desembarque de Pedro Álvares Cabral, em Porto Seguro, em 1500. Só que aí não é uma foto, tá, gente? Não existia foto naquela época. É uma pintura. As novas viagens marítimas exigem vários conhecimentos da tripulação, como de técnicas de orientação geográfica. Um dos instrumentos de orientação geográfica utilizados na época das linhas de navegações era a bússola. A bússola é composta de uma agulha magnetizada que se mantém alinhada aproximadamente na direção norte-sul geográfica da Terra. Então, tá aí a bússolazinha do lado, ó. A extremidade da agulha que apresenta uma marcação indica o norte geográfico terrestre. Então, quando eles queriam se orientar nessas navegações, eles usavam essa bússola e os ponteirinhos iam indicando onde é que eles estavam, né? Aí, nessa bússola, tem os pontos cardeais e os colaterais, tá? Os maiores são os pontos cardeais e os menores são os colaterais. Aí, ele faz uma segunda pergunta aí, ó. Converse com seus colegas sobre o que mantém a agulha da bússola alinhada na direção norte-sul geográfica. O que é que vocês acham que é? O que é que mantém ela alinhada, essa agulhazinha da bússola? O que mantém elas alinhadas é os polos magnéticos da Terra. A resposta à questão anterior está relacionada à influência do campo magnético terrestre. A Terra possui um campo magnético como se existisse um grande ímã em seu interior. Esse campo magnético influencia a posição da agulha imantada da bússola, mantendo-a alinhada aproximadamente na mesma direção. E o que é que acontece com a agulha da bússola se aproximarmos ela de um ímã? O que é que vocês acham que acontece? Eu pegar a minha bússola, estou com a bússola na mão e coloco ela perto do meu ímã. O que é que vai acontecer? O que é que vocês acham? O campo magnético do ímã vai interferir na posição, na orientação da agulha, o que vai mudar a direção dela. Legal, não é? Página 208. Os animais e o campo magnético terrestre. Alguns animais percorrem longas distâncias. Você sabe como eles se orientam geograficamente no ambiente? Não sei. Como é que eles sabem que ele tem que ir para o norte? Como é que eles sabem que ele tem que ir para o sul? Onde é que está mais frio? Onde é que está mais quente? Como é que eles sabem? O campo magnético da terra é considerado um dos mais importantes meios de orientação geográfica para muitos animais. Como morcegos, tartarugas marinhas e até mesmo algumas borboletas e algumas bactérias. Até o momento, não se sabe ao certo como esse mecanismo funciona. No entanto, sabe-se que esses animais possuem pequenos cristais de magnetita no corpo e funcionam como uma bússola. Realmente, como é que quando a tartaruga vai desolvar, vai colocar os ovos dela na praia? Se ela não sabe onde é a praia? Se ela está dentro do oceano? Como é que ela vai saber a direção que ela tem que ir para chegar na praia? Interessante, né gente? As tartarugas marinhas, por exemplo, fazem ninhos nas areias das praias, onde botam seus ovos. Após o nascimento, os filhotes vão para o mar e iniciam uma longa jornada em mar aberto em busca de alimentos de condições adequadas ao seu desenvolvimento. Como é que a tartaruga sabe? Quando ela nasce, que ela tem que ir naquela direção que ela encontra o mar. Não sei, não. Engraçado. No mar, as tartarugas percorrem milhares de quilômetros. Quando atingem a fase adulta, elas são capazes de retornar ao local onde nasceram para se reproduzir. Como isso é possível? Não sei. Que coisa interessante. A presença da magnetita no corpo desses animais permite que eles identifiquem algumas características. Como o campo magnético terrestre. Como a inclinação, a intensidade do campo magnético da Terra. Estas, por sua vez, auxiliam na orientação geográfica do animal. Legal, não é? O campo magnético terrestre possui algumas características, como inclinação e intensidade, que valem ao longo da superfície terrestre. Cada local da superfície da Terra, apresenta uma assinatura magnética, que pode ser identificada por alguns animais, como as tartarugas marinhas. Então, como é que elas sabem que elas têm que ir para aquele local, né? Elas têm um corpo magnético, que é conduzido, né? Como dizer assim, por outro campo magnético, elas sentem que tem que ir para ali. Interessante. Na página 209, é uma atividade. Faz o mesmo esquema. Pausa, resolve e volta para corrigir. Primeira, Diego aproximou o ímã em forma de barra de uma bússola. Desenhe a imagem. Desenhe na imagem B, como ficará o ponteiro dessa bússola. A, bússola antes da aproximação do ímã. E B, a bússola após a aproximação do ímã. Você vai desenhar aí na figura B, tá? Então, como é que vai ficar? Está aqui a minha bússola. Aí, aqui tem norte, sul, leste, oeste. E a minha setinha vai ficar, ó, para o sul. Certo? Aqui é o meio. Ela vai ficar, a setinha, para o sul. Encontre e circule no diagrama a seguir as palavras que completam corretamente as sentenças escrevendo nos espaços indicados. Então, você pinta aí, tá, gente? Para a gente poder ver as palavrinhas bem direitinho. Você pinta com cozinha clara. Já disse isso para vocês. No caso, até no caso, palavra, pinta com cozinha clara para você poder identificar a palavra. A, em razão do seu comportamento magnético, a Terra pode ser comparada a um ímã natural. B, a bússola é um instrumento de orientação geográfica que utiliza uma agulha imantada suspensa. Então, bússola, resposta da B. E C, o campo magnético terrestre faz a agulha imantada da bússola se alinhar aproximadamente na direção norte e sul geográfica da Terra. Aí, vocês acharam outras palavras? Eu achei, ó, persistência, sonhar, felicidade, amor. Achei aí. Vocês acharam também essas palavras? Então, aí, ó, resposta da A, imã natural. B, bússola. C, campo magnético. Ok? Beijinhos e até a próxima aula.